Neste Natal, veja seu filho crescer com músicas divertidas, luzes e sons, com 4 maneiras diferentes de brincar. Assim, ele pode fortalecer suas perninhas e se divertir com todos os brinquedos e atividades. Com até 15 minutos de música, para brincar dentro e fora do tapete, para um Super Natal.